Oração da noite. Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Que a paz do Senhor Jesus, que o amor de Maria, possa estar no seu coração, na sua vida. Alegrai-vos no Senhor. Deixai-lhe ser o Senhor da sua vida nesta noite, nesta quarta-feira, abençoada pelo nosso Deus no tempo quaresmal, no tempo em que nós recolhemos, no tempo em que nós oramos, no tempo em que nós colocamos a nossa vida em disposição de Deus. E que você, nesta noite, você abra teu coração, abra teu interior a Deus, deixe Ele realizar os sinais dos prodígios na sua vida, no seu coração, no seu interior. Basta você abrir teu coração, fazer com que Ele age na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu dia a dia. Eu não sei como é que você está, como você se encontra, mas confia no misericórdia de Deus, confia no poder de Deus. Neste projeto, em evangelizar nossa missão, eu, João Vicente, nesta noite me coloco diante do Senhor, pela sua vida, para que Ele possa fazer maravilhas. Iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pedindo a luz do Espírito Santo, vinde, Espírito Santo, meio da poderosa intercessão de nossa Mãe. Trago nesta noite, nesta quarta palavra de Deus, que está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 18, 21, 22. Então, Pedro aproximou-se e lhe disse, Senhor, quanto ao meu irmão cometer uma falta ao meu respeito, quantas vezes lhe hei de perdoar? Até sete vezes, Jesus lhe disse, não digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, abra teu coração para Deus, abra teu interior. O mundo hoje vive no mundo do ódio, da violência, mas nós, como cristãos, nós devemos testemunhar as maravilhas do Senhor. Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus e pela força do Espírito Santo, nos dai, Senhor, a sabedoria, e a graça, Senhor, de amar, de perdoar. Sermos fiel, Senhor, a tua palavra, sermos fiel ao teu compromisso, mas em nosso coração, em nosso interior. O Senhor me dá uma imagem de pessoas que não conseguem perdoar, pessoas que carregam mágoa, ressentimento, porque às vezes no trabalho desentendeu ou talvez foi mandado embora e não compreenderam e guardam rancores. Abra teu coração, meu irmão, minha irmã, perdoa, perdoa, livra dessa escravidão que você carrega hoje uma angústia, uma tristeza. Você carrega um vazio, porque quem não ama, quem não perdoa, se distancia de Deus, Deus não age. Há um bloqueio, uma parede, o perdão é uma parede na vida das pessoas que não deixa a ação de Deus entrar. Cada vez mais nós vamos se distanciando de Deus, cada vez mais nós vamos ficando longe de Deus. Por isso, hoje, abra teu coração nesta noite e deixe ele ser o Senhor da sua vida. Pai amado, eu te louvo e te bendigo, Senhor Jesus, te exalto, Espírito Santo, pela graça e pela unção, pelo poder e a manifestação, na nossa vida. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós do vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, e ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ama, perdoa, deixa Deus agir na sua vida, no seu coração, e no seu interior, e que nessa noite você seja totalmente abençoado pelo nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração da noite.